Música Galera, Rai na área, suave, isso ai galera Galera, é o seguinte, eu tô gravando um pouco mais embaixo aqui Galera, aqui nós estamos na casa, só um lado aqui, pode ir para Vocês podem ver, tá de noitão aí, tá vendo aí, né galera Fica silêncio aqui, tá aí os caras aqui, ó Fala, droga Peraí que tá meio escuro, aí tá o molequinho aí É doido Não Olha lá, Eric também É isso aí galera Então galera, deixa seu like logo aí Não esqueça de se inscrever no meu canal Compartilhar o vídeo aí, tá ligado Pra geral ver aqui, nós temos coragem, mano Nós pega e vem aqui, tá ligado É isso aí galera, fica com o vídeo aí, ó Galera, vamos embora galera Tem na casa famosa aí galera, ó Ali aí galera, ó Edson Moto Sei lá o que, Jesus te amo Galera Tem alguém aí Ô, nós vamos gravar o vídeo pro canal aqui, tá ligado Manda pra isso aqui ó, pode ir pra Se você estiver aí mano, pode falar a vontade aí, ela tá de boa Érico, pega Pé direito Vinalzinho, fica aqui na porta Ou eu vou pegar a esquerda Aí O meu pai era aqui, logo lá Aí, caraca Vem, bora, 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 ali, bora, ali, bora, ali Vem, bora, ali, bora, ali, bora, ali Não, 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 não dá nada não. Eu gravo meu aqui e pego a mão do seu. Pode disparar, eu vou editar tudo mesmo. Vamos lá, bora. Eu vou editar tudo aqui, só no meu pra mim. Menorzinho, vem no Miano. É, vem no Miano também, vai, vai, vem. Já tô gravando. Pega, pega, Menorzinho, pega a esquerda. Erick, pega a direita, junto comigo, vem, vem, vem. Erick, aqui, aqui, Erick. Esquerda, Menorzinho, esquerda. Pode ir de boa, vai no Miano aí. Olha o treinador. Aqui era o banheiro, velho. Bilhado do caramba, quem foi, quem foi, quem foi, quem foi? Corre, vai, corre, vai, corre, vem. Eu sei que ela já deixou por aqui. C2, 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 C2. C1, C2 e C2 sopresão. C3, C2, C2, C2 etbook stream. Cozado do caramba, cara. Agora que vão 2018, vai, pá, bem, vibra a seu anacritação. Temos já para o caramba.